A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 6 versículos 53 a 56 Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabados de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos aonde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam, ficavam curados. Nosso Senhor não fez milagres para todas as pessoas e em todas as circunstâncias. O milagre não é feito apenas para satisfazer uma necessidade ou outra das pessoas. O milagre é um sinal para a fé. Nosso Senhor não pode ser confundido como um departamento de assistência ou para distribuir remédio de graça. Nosso Senhor faz sim os milagres, mas Ele é, antes de tudo, o Salvador. Uma vez eu estava no Santuário de Lourdes, na França, aliás amanhã é festa de Nossa Senhora de Lourdes. E todas as tardes, aquele mundo de enfermos, na hora da procissão eucarística, e o sacerdote passa com o Santíssimo Sacramento abençoando aqueles enfermos. Eu perguntei a uma pessoa, o Senhor vem sempre a Lourdes? E essa pessoa me disse, há 15 anos eu venho todos os anos. O Senhor já foi curado, estava na cadeira de rodas. O Senhor já foi curado de sua enfermidade? E essa pessoa me disse, por fora ainda não, mas por dentro cada ano mais. É assim, ninguém se encontra com Jesus e fica do mesmo tamanho. Ao contrário, todos são tocados pela sua presença salvadora. E o Senhor, Ele transforma as pessoas, Ele modifica por dentro, pode modificar por fora. Se é sinal de salvação, sinal de graça e de vida, Ele efetivamente realiza a sua obra. Que nós experimentemos cada vez mais, esta confiança absoluta na presença do Senhor. E durante esta semana de trabalho que agora começa, vamos nos empenhar para levar a Jesus todas as nossas situações humanas. As mais exigentes, as mais problemáticas. Porque o Senhor não nos deixa ficar do mesmo tamanho. O Senhor toca profundamente em nosso coração. O Senhor nos transforma na raiz do nosso ser. Depende da nossa disponibilidade. Depende da abertura do nosso coração. Quando a gente acorre a Ele, temos a certeza de que Ele nos transformará. Começando por dentro e inclusive chegando às transformações externas. Como nós estamos na segunda-feira, olhamos sempre para a semana de trabalho na qual nos colocamos. Cada um na atividade que lhe é confiada. Que nós saibamos encher cada espaço desta confiança absoluta, certeza, no amor misericordioso de Deus. Palavra de vida eterna. 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 Palavra de vida eterna.